Olá amigos da TV Esporte Alagoa, no Opinião na Rede mais uma vez no ar. A situação do Asa é muito preocupante. O Asa reúne, em termos de uma receita, todos os ingredientes que o levam a um rebaixamento. Ele tem divergências internas, dificuldades financeiras, vários técnicos passando numa mesma temporada e uma alta rotatividade de jogadores. O Asa precisa reagir e de imediato, mas não tem demonstrado força para esta condição. É necessário que a Arapiraca se junte em torno de resolver essas divergências, resolver os problemas, ter a maior qualificação do elenco e ter um comandante técnico que siga com o Asa até o final desta temporada. Se isso for possível e o Asa tiver aquela força de ser gigante e reagir, o Asa sai desta situação de rebaixamento. Senão, o Asa irá amargar uma queda para o Campeonato Brasileiro da Série C. Série C que, por sinal, envolve o CRB e que hoje já se faz uma outra conta. Lembram-se que até uma semana atrás falava-se em 32 pontos para classificar e que se o CRB conseguisse só com os jogos em casa somar 35 estaria dentro? Pois é, esta conta já mudou. Hoje se faz uma projeção para classificação em torno de 34 pontos. Uma equipe com 33 vai uma estar dentro e possivelmente outra vai estar fora em função de saldo de gols. Sendo assim, o CRB ainda precisaria de pelo menos 10 pontos a somar nos jogos que lhe restam. Tendo três jogos em casa, seriam três vitórias e um empate fora de casa ou contra a Luverdense ou contra o Sampaio Correia. É claro que a situação não é fácil, mas ainda é uma situação possível de se atingir e torcer para que o CRB consiga, dentro dessa dificuldade criada no final de semana, superar, ter serenidade e buscar essa sequência positiva novamente. Afinal de contas, nem o presidente Marcos Barbosa desaprendeu a administrar, nem o Robert Valda Vino desaprendeu a comandar a equipe. É preciso só sentarem, definirem a situação e terem um esclarecimento de tudo o que foi falado. O CSA segue trabalhando o seu planejamento para 2014. Marquinhos Mossoró já tem algumas definições, inclusive a possibilidade de ter Oliveira Canindé como técnico azulino. As conversas já aconteceram, mas não há uma definição se esse será o nome. Marquinhos Mossoró tem amplitude de penetração com este treinador. Foi ele que trabalhou com o Oliveira na conquista do Campinense do Campeonato do Nordeste e apresentando um projeto concreto, um projeto que pretende ser vitorioso, seria um desafio a mais para este técnico vir comandar o CSA na próxima temporada. São essas as informações, são essas as opiniões do Opinião na Rede desta quarta-feira. Amanhã eu volto neste mesmo espaço.